Oi. Estúdio C, em gravação, já está ensagada. Vitória e Júlia no estúdio, por favor. Equipe também, todos a postos. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Essa não é só a cena? Não, não, não. Agora é a Glória Pires e a Cláudia Abreu. Como estão a correr as gravações desta bolíssima? Bom, vocês já estão aqui um pouquinho, se perceberam que é um clima de confraternização, quase de farra, embora com profissionalismo e tudo mais, mas é um clima muito astral, as pessoas se gostam. É como se sentem em casa, não é? É, não, porque tem muita gente, por exemplo, que eu já trabalhei em outras novelas de equipe técnica, de maquiagem, muitas pessoas que eu admirava, que eu nunca tinha trabalhado, mas sabia que era boa gente, que era tranquilo. É o mesmo que eu estou a sentir agora. É a mesma coisa. Ah, que bom. O excesso de trabalho não altera este tipo de ritmo familiar que vocês têm aqui? Olha, a gente agora está com uma frente de capítulos pequena, assim, então, claro que isso cria um... tem que ter mais objetividade. Eu estou brincando aqui, porque ainda não está na minha hora e tudo mais, mas na hora de entrar ali tem que ter concentração, porque a gente precisa produzir, fazer o mais cenas possível. Mas o companheirismo, a cumplicidade, eu acho que ela não se extingue, não.